Oi pessoal, tudo bem com vocês? Depois de uns 4 anos, mais ou menos, sempre com a mesma chapinha, eu resolvi faz uns 15 dias me dar de presente uma chapinha nova. Eu tava precisando já, que a minha já tava bem velhinha. Então a escolhida foi uma da Remington. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela alisa e também faz cachos, devido ao seu formato arredondado. Ela é perfeita pras meninas que gostam de cachar as pontas depois da chapinha. A chapinha, ela veio nessa caixa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela parece um estojo, assim. Ela abre aqui. Deixa eu mostrar. Ela parece um estojo, então veio a chapinha. Veio esse CD. Um CD que mostra como fazer cachos com a prancha. Mostra também, ensina também a fazer alguns penteados. E veio com esse tapetinho aqui. Pra colocar assim na pia ou na mesa onde vocês utilizarem. O que eu achei bem importante é que ele é como se fosse um descansa chapinha. Porque geralmente eu faço na pia e deixo a chapinha, né? Isso daqui é bem legal pra descansar a chapinha. O que me fez comprar essa chapinha, além do preço, foi também o fato dela ser bivolt. Ou seja, ela funciona tanto como 110 volts, como em 220 watts. Aqui na Europa, a boa parte dos aparelhos, eles funcionam apenas em 220. É bem difícil de encontrar alguns aparelhos com a voltagem automática. E esse daqui eu comprei depois de pesquisar bastante. Porque como agora em dezembro eu tô indo pro Brasil, eu queria também um aparelho que pudesse funcionar lá. Essa chapinha, ela vai até 230 graus. E claro, assim, que eu não vou usar 230 graus no meu cabelo. Porque meu cabelo, ele é muito seco e qualquer coisa ele resseca. Mas se vocês tiverem um cabelo mais saudável, vocês podem usar sem problemas. Contanto que usem antes um produto termoativado pra proteger do calor. Então essa chapinha, ela liga aqui. E ela tem dois botões. Mais e menos pra controlar a temperatura. E aqui dá pra vocês verem a temperatura. Fica marcada que é digital. Então a temperatura, ela começa em 150 graus. E você aumenta até chegar em 230 se você quiser. É bem fácil, bem prática. Em 30 segundos ela já tá quente. E como você tem o leitor digital, é bem fácil de controlar a temperatura. Outra coisa bem legal é que ela possui uma trava pra fechar. A minha chapinha anterior, que era a Taifilu, que ela não possuía trava. Então vocês tinham que ficar assim, enrolando o cabo na chapinha. Essa daqui possui a trava. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui a trava, uma trava de segurança. Aqui você... Deixa eu tentar abrir com a outra mão. Aqui vocês abrem ela. E aqui vocês fecham. Ai, vou cobrir a minha unha. Bom. E aqui vocês fecham ela novamente. Ela é bem... Essa questão é bem legal quando você viaja pra poder fechar. Então, é... A única inconveniente que eu encontrei nessa chapinha É que o botão de ligar nela Ele é num lugar de fácil acesso Quando vocês estão passando a chapinha É o lugar que vocês seguram Não tem jeito Quando vocês usam a chapinha É bem possível que ela desligue sozinha Como aconteceu comigo três vezes Enquanto eu passava a chapinha Eu tava passando no cabelo E aqui o dedo vai sem querer correr No botão de ligar e desligar E quando você não vê Vocês estão passando a chapinha fria no cabelo Aconteceu isso comigo três vezes Teve também um outro probleminha Que eu não gostei É que às vezes o cabelo enrosca aqui Não sei se dá pra vocês verem Mas tem uma... Como se fosse uma pequena fenda Que meu cabelo enroscou uma vez Eu não gostei Bom, tirando isso Esse probleminha A chapinha em si Ela é ótima Ela alisa bastante o cabelo Eu só usei uma vez Porque eu só tô usando chapinha Uma vez por mês Agora eu só uso uma vez por mês Então no quesito alisar Sim, ela é muito boa Ela deixa o cabelo bem lisinho E pra quem gosta de fazer cachos Na ponta Enrolar as pontas Ela também é excelente Eu recomendo ela Então um beijo meninas Espero que vocês gostem da resenha Até a próxima Tchau Tchau Tchau